Olha, no interior do estado, adolescente de 16 anos foi executado na porta de casa em sorriso. Olha aí, cara de criança, cara de neném. Um dos tiros atravessou o crânio da vítima, como nos mostra aqui e agora Ronaldo e Gachira. Vai, Ronaldo! Gian Alves da Roça, de 16 anos, foi assassinado na porta da sua casa na noite dessa terça-feira. Ele foi avejado por três tiros, sendo que um atravessou o seu crânio. Testemunhas relatam à polícia militar que no começo da noite, dois suspeitos em uma motocicleta chegaram à casa de Gian, situada na rua 16 de outubro, no residencial Mário Reiter, e um deles chamou a vítima pelo nome. Quando o jovem saiu no portão, foi avejado por três tiros que atingiram o braço, o rosto e um de raspão. O jovem morreu na hora. Após o crime, a dupla fugiu na motocicleta. Em menos de duas horas, a equipe da Força Tática da Polícia Militar de Sorriso, em posse de informações recolhidas com testemunhas que visualizaram a fuga dos criminosos, prendeu um dos suspeitos do homicídio e também um revólver supostamente utilizado no crime. Os familiares da vítima que veio a óbito, passou o nome e as características do suspeito que fotou os disparos nesse menino lá no Mário Reiter. A equipe da Força Tática, diante das informações, fez diligências no bairro Nova Aliança e no bairro Novo Horizonte, onde lá, mais precisamente no bairro Novo Horizonte, a avó do suspeito que efetou o disparo, falou que o seu neto havia acabado de sair da residência, porém, havia guardado algo no guarda-roupa, porque ela não sabia o que era. A equipe fez uma busca lá no local, foi localizada essa arma de fogo que muito provavelmente foi utilizada no crime, que ela falou que o neto próprio guardou essa arma lá e saiu numa motocicleta preta. E nós conduzimos esse rapaz aqui, que é irmão do suspeito que efetou o disparo, pelo fato que, quando a equipe chegou pelo local para fazer uma busca, ele, ao avistar a viatura, empreendeu fogo para dentro da residência e entrou para o local onde a arma foi encontrada. Então nós conduzimos ele para a delegacia, vamos relatar no BO, e a polícia civil vai fazer um trabalho para ver se ele tem algum envolvimento nesse crime. A polícia vai avaliar se o rapaz preso, que é irmão do suspeito de ter assassinado Jean, teve participação no crime conduzindo a motocicleta, que ainda não foi localizada. Segundo a Força Tática, o suposto atirador, que também é menor de idade, pode ter tirado a vida de Jean por uma motivação passional. Recebemos essas informações aí, que a princípio, esse homicídio pode ter acontecido por causa de mulher aí, mas nós da segurança pública temos certeza que vai ser questões aí de horas aí, ou dias, para botar a mão nesse infrator dali e tirar ali de circulação. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.